Senhor, Tu és o bom pastor, eu sou a Tua ovelha, em alguns dias estou sujo, em outros estou doente, em alguns dias me escondo, em outros me revelo, sou uma ovelha, ora mansa, ora agitada, sou uma ovelha, ora perdida, ora reconhecida, eu sou Tua ovelha, Senhor, eu conheço a Tua voz, é que às vezes a surdez toma conta de mim, eu sou Tua ovelha, Senhor, não permita que eu me perca, que eu me desvie do Teu rebanho, mas se eu me perder, eu Te peço, Senhor, vem me encontrar, amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, Minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a Deus eu entreguei, o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o Mestre, só Deus e eu agora, A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do 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 Mestre, Minha esperança 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 é do Mestre, na solidão da vida, eu pude perceber, o quanto Deus me ama, As ondas grandes vem, tentando me arrastar, pra longe da presença, a minha vida é do Mestre, Minha esperança é do Mestre, minha esperança é do Mestre, minha esperança é do Mestre, O meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança 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 é do Mestre Honra, glória, adoração, louvor a Ti, Senhor Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor Que o meu louvor possa ancorar meu coração e Teu amor Que o meu louvor ensina-me a amar-te mais Que o meu louvor possa ancorar meu coração e Teu amor Que o meu louvor ensina-me a amar-te mais Outro seguro onde posso entregar virtudes pecados Tudo que sou Ao caso da eternidade, Tua voz me conduz Amor, glória, adoração, louvor a Ti, Senhor Corpo, sangue, divindade, céu presente, pão de amor Que o meu louvor possa ancorar meu coração e Teu amor Que o meu louvor ensina-me a amar-te mais Que o meu louvor possa ancorar meu coração e Teu amor Que o meu louvor possa ancorar meu coração e Teu amor Que o meu louvor ensina-me a Deus Que o meu louvor ensina-me a amar-te mais Que o meu louvor possa ancorar meu coração e Teu amor Que o meu louvor ensina-me a Deus Que o meu louvor ensina-me a amar-te mais Que o meu louvor ensina-me a Deus E o meu amor pode me aguardar a emoção E o meu amor, e o meu amor E a minha amada demais Como é bom estar com o meu amigo Belo e com vocês Louvando ao Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclama Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá Nada poderá me aguardar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome e é Jesus Nada poderá me aguardar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Quero ser cheio do teu Espírito Quero ser cheio do teu Espírito Nada poderá me aguardar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória é Jesus Nada poderá me aguardar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Jesus Insunidos, clamando esse nome, Jesus 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 Nada poderá me amará Nada poderá me derrotará Pois minha força e vitória tem um nome é Jesus Nada poderá me amará Nada poderá me derrotará Pois minha força e vitória vitória é Jesus Got Pois 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 Amém. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu peguei E contra ti também, minha vida eu destruí Comer, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus Porque eu te amo Filho, eu quero ser teu Deus Porque ele não te amo Te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pensamentos maus me trazem um abandono E uma enorme escuridão tira a minha cama Deus quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido O meu jeito de ser tem sido muito pobre Por favor vem sobre mim Com tua vida nobre Misericórdia Misericórdia Eu te peço pelo Senhor Misericórdia 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 Deus quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido O meu jeito de ser tem sido muito pobre Por favor vem sobre mim Com tua vida nobre Misericórdia 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 Eu te peço pelo Senhor Misericórdia 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 Eu te peço pelo Senhor Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia Senhor Jesus Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar Meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra ser Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia E ao chegar ao fim do dia Sei que eu torneria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia 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 E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu torneria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Sentir o que Jesus sentia Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Sonhar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia eu sempre adoraria, muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria Sorria e ao chegar ao fim do dia eu sempre dormiria, muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rocinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia eu sempre adoraria, muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia eu sempre adoraria, muito mais feliz Eu sei que eu dormiria, muito mais feliz E ao fim do dia eu sempre adoraria, muito mais feliz Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar Ser teu anjo protetor, te verar e te cuidar Quando eu precisei, pôs sua vida em mim Deus permita-me ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar o teu nome, minha irmã Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração Já não posso mais esquecer de ti Tua vida Deus transplantou em mim Há um anjo aqui Que intercede por ti Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Mas ainda sou teu anjo aqui Tchau, tchau E aí Há um anjo aqui Que intercede por ti Trago um pedaço do céu no olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Basta acreditar Basta acreditar Sou teu anjo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A tristeza, a solidão são companhias Mesmo assim você precisa acreditar Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo Que ficava ali sentado a mendigar Esperando de alguém uma saída Mas com certeza no outro dia ia voltar Pedro e João iam pro tempo E avistaram aquele homem a pedir Disse Pedro Não tenho ouro nem prata Mas o que tenho Isso te dou Levanta Em nome de Jesus Levanta Levanta Em nome de Jesus E andar Levanta Em nome de Jesus Levanta 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 Em nome de Jesus Ele Levanta Nem ouro, nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Levanta, 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 em nome de Jesus, levanta. Levanta, levanta. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Levantem a mão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo, vinde Fala a mim Espírito Santo, vinde Fala a mim Espírito Santo, vinde Orar em mim Espírito Santo, vinde Orar em mim, vim de curar, vim de libertar nossos corações De toda opressão, vim de transformar, vim de incendiar Traz fogo no céu, neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Espírito Santo, vim de cruar, vim de cristal Espírito Santo, vim de honrar em mim, Espírito Santo, vim de honrar em mim, vim de curar, vim de libertar, nos seus corações, vim de toda opressão, vim de transformar, vim de acendiar, traz fogo do céu neste lugar, neste lugar. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Espírito Santo, vim de honrar em mim, 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 vim Eu quero em mim um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar, as águas jorrarão Curarão e libertarão, lavarão as feridas E o Espírito se moverá e o vento de Deus soprará Trazendo vitória Eu quero em mim um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar, as águas jorrarão Curarão e libertarão, lavarão as feridas E o Espírito se moverá e o vento de Deus soprará Trazendo vitória Chorre em mim, águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio E nadar no Teu rio de amor Eu quero em mim um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar, as águas jorrarão Curarão e libertarão, lavarão as feridas E o Espírito se moverá E o vento de Deus soprará Trazendo vitória Chorre em mim, águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer da Tua fonte, Senhor Quero nascer da Tua fonte, Senhor E nadar no Teu rio de amor Chorre em mim, águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer da Tua fonte, Senhor Quero nascer da Tua fonte, Senhor Quero nascer da Tua fonte, Senhor De amor Quero nascer da Tua fonte, Senhor Quero nascer da Tua fonte, Senhor Perto que Ele está Junto às Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto que Ele está Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te ofertar Te ofertar Te ofertarei Te ofertarei Te ofertarei Te ofertarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Te louvarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Somente a Ti, Jesus Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra Te ver Olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente Eu quero amar somente a Ti Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu quero amar somente a Ti Eu quero amar somente a Ti Enfim Olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a Ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a Ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Me enche com minha estrutura Sara todas as filhas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as filhas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu quero amar somente a Ti Eu quero amar somente a Ti Eu quero amar somente a Ti O Senhor é meu bem Toda tudo tem O nosso lugar é o seu, o meu O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar E o meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei que não vale a pena Tanta grana, poder, vamos Porque isso nunca que vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens vão me compartilhar Por isso todo dia, dia, dia A cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo Que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei que não vale a pena Eu sei que não vale a pena Tanta grana, poder, fama Pois isso nunca que vou deixar E sei que lá no céu Só chega aquele que na terra Seus bens vão me compartilhar Por isso todo dia, dia, dia A cada hora eu sei Com Deus eu posso contar E a cada passo certo Que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar E o meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Nosso lugar é o céu O seu O meu No tempo de Deus O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar E o meu lugar E o meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar E o meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar A CIDADE NO BRASIL Só lembro que à noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas Avemarias, que rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha Mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava na casa chateado e cansado De rezar eu não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha Mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente As ave Maria, Mãe de Jesus 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 Ave Maria Mãe de Jesus 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 Mãe de Jesus